O vídeo de hoje é falando sobre a artrite reumatoide soronegativa. Se você foi diagnosticado com a artrite reumatoide soronegativa, assiste o vídeo até o final para você saber tudo, tudo sobre a soronegativa, tá bom? E não se esqueça de já deixar o seu like, isso vai nos ajudar bastante aqui no canal, gente, com o seu like, assistindo o vídeo até o final. Compartilhe aí esse vídeo, o canal nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, mostre para alguém aí que precisa saber sobre o assunto. E se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva aqui, ative o sininho para você fazer parte aqui da família artrite reumatoide, muita lenda juntas. Lembrando que também estão lá nas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, você fica à vontade aí, tá bom? Comente, deixe a sua opinião, comente bastante para que no final do vídeo possa ler o seu comentário, tá bom? Bom, gente, a artrite reumatoide, ela é um diagnóstico de artrite reumatoide crônica autoimune, também conhecida como artrite reumatoide, óbvio. Então, ela vai causar dor, vai causar inchaço, rigidez nas articulações. Existem vários tipos, incluindo a artrite soronegativa e a soropositiva. Nesse, então, nesse vídeo, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Ou seja, a pessoa que tem artrite reumatoide, tá? Pode assistir o vídeo até o final para você ter uma ideia tudinho sobre a artrite reumatoide soronegativa, tá bom? A artrite soronegativa, ou seja, a pessoa que tem artrite, mas tem efeito nos exames de sangue, que pode dificultar o diagnóstico, entendeu agora? A artrite soronegativa, gente, é quando a pessoa, ela faz o exame, mas não aparece no exame, não tem efeito nenhum nos exames de sangue e acaba dificultando muito o diagnóstico. A maioria das pessoas com artrite tem um tipo de artrite positiva e significa que ela possui substâncias chamadas de anticorpos pepedíticos, citrulinado anticíclicos, ou seja, o anti-SSP no sangue, também chamado de fatores reumatoides. O médico, ele pode determinar o diagnóstico da artrite soropositiva testando a presença desse medicamento. Quando uma pessoa com artrite não possui esses anticorpos, a condição é chamada de artrite soronegativa. Aqueles com artrite soronegativa, gente, pode ter outros anticorpos ou nos testes pode mostrar que eles não têm esses anticorpos. No entanto, óbvio, gente, que é possível que eles desenvolvam esses anticorpos numa fase posterior da vida. Se isso acontecer, o médico, ele altera o diagnóstico para uma artrite soropositiva. A artrite soronegativa, ela é significativamente mais rara que a artrite soropositiva. Bom, vamos então falar sobre os sintomas da artrite soronegativa, tá bom? Que são semelhantes ao encontrados na soropositiva, tá? Vamos então para o diagnóstico, gente. Então, fiquem bem atentos para vocês não perderem nada, tá bom? Primeiro, dor, inchaço e vermelhidão das articulações. Vai ter rigidez, especialmente nas mãos, nos joelhos, nos tornozelos, nos quadris e no cotovelo. Vai ter uma rigidez pela manhã que vai durar aí uns 30 minutos. Inflamação que vai persistir bastante, tá? Essa inflamação. Sintomas que vai causar erupções nas articulações dos dois lados do corpo e vai ter uma exaustão. Nos estágios iniciais da doença, esses sintomas, gente, eles tendem a afetar mais articulações menores das mãos e dos pés. No entanto, ela vai começar a afetar outras articulações ao longo do tempo. À medida que sofre aí uma progressão, tá? Então, os sintomas, eles podem mudar com o tempo. Alguns especialistas, gente, eles acreditam que o prognóstico da artrite soronegativa é melhor do que a gota soropositiva. É verdade. Eles acreditam que a falta desses anticorpos pode ser um sinal de que a artrite soronegativa é uma forma mais branda de artrite. É verdade. Para alguns, no entanto, esse curso da doença pode desenvolver de uma maneira bastante semelhante e, às vezes, esse diagnóstico muda para soropositivo ao longo do tempo. Também é possível que uma pessoa com artrite soronegativa possa ter outros diagnósticos, como a osteoartrite ou artrite psoriática, mais tarde na vida, óbvio. Nesse estudo, descobriram que as pessoas com artrite soronegativo eram mais propensas a se recuperar parcialmente da doença do que aqueles com tipo soropositivo. Mas, geralmente, havia pouca diferença na maneira como que as duas doenças acabam afetando aquelas pessoas que tinham a doença. Em relação aos fatores de risco, gente, uma doença autoimune, ela ocorre quando esse nosso sistema imunológico, ele ataca, por engano, os nossos tecidos saudáveis. Ou possui células do nosso corpo. Então, quando você tem artrite, geralmente, vai atacar o fluido articular ao redor das suas articulações. Isso vai causar o quê? Os danos na cartilagem, causando a dor, vai causar a inflamação nas suas articulações. Então, a longo prazo, pode ocorrer grandes danos à sua cartilagem e o osso pode começar a se desgastar. Os profissionais de saúde, gente, eles não sabem exatamente por que isso acontece. Mas, alguns deles dizem que quem tem artrite, quem tem anticorpos no sangue, chamados de fatores hematóides. Então, é possível que eles acabam contribuindo para a inflamação. No entanto, nem todos com artrite hematóide têm esse fator, o fator hematóide. Por incrível que pareça. Como eu falei, aqueles com artrite hematóide soropositivo serão positivos para fatores hematóides. Então, se a pessoa tem artrite soropositiva, é óbvio que o fator hematóide vai dar positivo. Enquanto aqueles com, no caso, da gota soronegativa, não vai dar. Não vai dar positivo no fator hematóide. Os hematologistas ainda estão pesquisando muito, porque é o caso, é um caso assim, por que esse é um caso que não tem assim um significado? Também há cada vez mais evidências que vai sugerir que um evento acabe desencandeando doenças relacionadas ao pulmão ou à boca, como doença gengival, que desempenha um papel no desenvolvimento da artrite. Algumas pessoas parecem mais propensas a desenvolver alguma forma de artrite. Os fatores de risco são relativamente semelhantes para artrite soropositiva e soronegativo também, que incluem o quê? Os fatores genéticos e históricos na família, infecções bacterianas ou virais previamente específicas, pessoa que fuma ou exposição a pessoas que fumam, ou seja, um fumo passivo, mesmo que você não fume, mas more com pessoas que fumam, exposição à poluição do ar, e certos produtos químicos e minerais. Bom, mulheres, gente, têm 70% de chance, tá? A idade, quando a condição geralmente se desenvolve entre as idades de 40 e 60 anos. Embora os fatores de risco gerais sejam semelhantes para os dois tipos de artrite, os autores desse estudo aí, eles observaram o quê? Que as pessoas que são obesas e que fumam são os fatores de risco mais comuns por trás da artrite soronegativa, e que as pessoas parecem, gente, desenvolver tipos diferentes de gotas, podendo aí e dependendo muito dessas características genéticas e específicas. Essa pesquisa também sugeriu que as pessoas com artrite soronegativa são mais propensas a ter pressão alta. Isso mesmo. Um dos médicos perguntar a pessoa sobre seus sintomas, além de realizar alguns testes. Independente disso, o exame de sangue vai examinar o seu fator hematóide se ele será negativo em pessoas com artrite soronegativo. Então, isso pode dificultar o processo do diagnóstico. Se uma pessoa apresenta sintomas que apontam para a artrite, o médico pode diagnosticar a doença, mesmo que esse fator hematóide não possa ser detectado no sangue. Em alguns casos, é possível que o médico recomende até raio-x para poder examinar se ocorreu desgaste no seu osso ou na sua cartilagem. Em relação ao tratamento da artrite soronegativa, concentra-se principalmente em retardar esse desenvolvimento da doença, prevenção de dores nas articulações e alívio dos sintomas. Também tem que tentar reduzir os níveis de inflamação e o impacto da doença no corpo, que também pode reduzir aí o risco de desenvolver doenças cardiovasculares no futuro. Os exercícios também mostram que pode estimular muito esse efeito anti-inflamatório no corpo. Portanto, fazer parte de um tratamento para o alívio dos sintomas é muito importante. Muitas pessoas acham que os exercícios leves funcionam melhor, conforme aí eu sempre falo, gente, e funciona mesmo. Os exercícios levinhos, não precisa você se acabar em academia não, tá bom? É sempre importante, gente, que as pessoas passem com o médico para que você possa ter uma avaliação correta, tá bom? Em relação ao tratamento, algumas das alternativas disponíveis para aliviar os sintomas da artrite incluem o quê? Os anti-inflamatórios não esteroides e os esteroides. O analgésico comum também pode tratar a dor e o inchaço quando você tem um surto, mas eles não afetam o curso da doença. Ou seja, mesmo que você tome um analgésico, a doença vai continuar progredindo. Ela só vai aliviar a sua dor temporariamente. Por isso que é importante você passar com o reumatologista para ele passar o medicamento apropriado para que pare com a evolução da doença. Os esteroides podem ajudar a controlar a inflamação quando ocorre um surto ou quando os sintomas são graves em articulações específicas. Infelizmente, existem muitos efeitos colaterais, portanto, os esteroides não devem ser usados regularmente. Todo o uso de drogas e medicamentos deve ser discutido, óbvio, com o seu médico, tá bom? Então, no caso aí, para a gente não deixar acelerar esse processo inflamatório, as alternativas projetadas para retardar esse curso da doença incluem o quê? Os medicamentos antirreumáticos modificadores da doença e terapias direcionadas. Esses medicamentos antirreumáticos podem ajudar a retardar o desenvolvimento da artrite, alterando a maneira como o sistema imunológico se comporta. Tem muitos aí, como o metrotexato, lembrando que aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o metrotexato, ele é um exemplo desses medicamentos antirreumáticos, tá? Mas, se um medicamento não funcionar, o médico também pode oferecer alternativas. Os medicamentos antirreumáticos, eles não proporcionam um aumento do alívio, da dor, mas ajudam a reduzir os sintomas e a manutenção das articulações, bloqueando, assim, esse processo inflamatório que destrói lentamente a artrite das pessoas que têm. Você pode também fazer uma dieta, gente, para artrite soronegativa. O quê? Consumir alguns alimentos, que vai ajudar muito a gerenciar os sintomas da artrite. As pessoas que têm essa condição devem conversar com o médico antes de experimentar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dieta específica, tá bom? Seguir uma dieta anti-inflamatória é muito importante. Você come vegetal, que parece que os ácidos graxos, como o ômega 3, tem um efeito anti-inflamatório que pode muito aliviar a dor e a rigidez das suas articulações também. Aqui no canal já tem um vídeo também falando a respeito disso, tá bom? Tem alimentos também que podem agravar, tá, gente, a inflamação, que é o quê? Hambúrguer, frango, carne grelhada ou frita, carne gorda processada, alimentos processados ou com alto teor de gordura saturada, com altos níveis de açúcar e sal, fumar e o uso excessivo de álcool também pode aumentar muito os sintomas da artrite reumatória. As pessoas que fumam devem conversar com o médico sobre uma sensação aí do fumo, o mais rápido possível, tá bom? Por isso que é importante, tá, gente, você estar conversando com o seu médico, tá? Pessoas que têm artrite reumatória negativa têm os mesmos sintomas, acho que eles que têm artrite normal, tá? Mas os exames de sangue mostram que eles não têm esses fatores reumáticos no sangue, tá? Então os especialistas ainda estão pesquisando muito aí sobre esse caso, tá bom, gente? O médico pode considerar sobre qual é o melhor tratamento nessas mudanças aí de estilo de vida, como dieta mais saudável, uma atividade física regular, tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo, porque comente aqui qual é a sua artrite reumatória negativa, soropositiva, tá? Gente, vamos comentar bastante, preciso muito dos seus comentários, do seu like, que vem me ajudar muito, tá bom? E se inscrever e, sempre que possível, assistir o vídeo até o final, tá bom? E vamos ler aqui mais comentários, por isso que é importante vocês comentarem bastante no vídeo, tá bom? Vamos aqui ler o comentário do vídeo do estiramento muscular, o meu beijo vai pra minha amiga querida, Edna Moraes, beijo, ela falou Renata, fale sobre ombro, pescoço, cabeça, tudo estala. Ah, sobre falar sobre artrite nos ombros que estala, né? Dói muito, não consigo movimentar, parece que vai quebrar, fale sobre isso. Olha, eu vou pesquisar, Edna, eu prometo que vou fazer um vídeo aí falando sobre os estalos que dá, né? Os estalos que dá aí no pescoço, na cabeça. Obrigado pela sugestão de vídeo, um beijo no seu coração, vou pesquisar e se eu conseguir, eu faço sim, tá bom? Um beijo no seu coração, tá bom, Edna? Deixa eu ver aqui, um beijo, aqui eu vou comentar sobre o vídeo sobre urina, 24 horas pra que serve, tá bom? O beijo vai pra Nilvanete Brandão, beijo Nilvanete, meu amor, ela sempre tá lá no grupo do WhatsApp também, Um beijo pra você, tá? Ela falou, bom domingo, Renata, já estou vendo os seus vídeos, beijo, beijo, meu amor, fica com Deus, obrigado, viu? Obrigada mesmo. Um grande abraço pro meu amigo José Luiz também, José Luiz, obrigado, um grande abraço pra você, meu amigo, e pra Maria Estela, beijo, Maria Estela, falou, Renata, boa noite, boa noite, saúde, felicidade, muito sucesso, Beijo pra todos nós, meu amor, beijo pra você, fica com Deus, tá? Obrigada, gente, obrigado mesmo por comentar aí, tá bom? Fico muito contente que vocês estão comentando e eu posso aí responder, né? Tá sempre respondendo pra você. Vou ler mais um comentário. A Vera Lúcia comentou no vídeo, direitos importadores de artrite reumatóide, ela falou, eu tenho lutado pra ser ajudado. Tomara que você consiga, Vera Lúcia, viu? Um beijo no seu coração, meu amor, tomara que você consiga, tá bom? Fica com Deus, vai conseguir sim, tá? Gente, obrigado pelo carinho, tá? A gente se vê no próximo Artrite Reumatóide, Muita Lenda Junta. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words you can't quite comprehend